O escanteio e é escanteio para a equipe do 15 de Piracicaba É, mais uma vez chegando com muito perigo A equipe do 15 de Piracicaba, FPF TV Este é o meu jogo Acompanho tudo sobre os clubes do estado de São Paulo E torça junto, entre no site futebolpaulista.com.br Estamos com 10 minutos neste primeiro tempo Olha o Samuel vem na cobrança Samuel no cruzamento, no segundo pau de cabeça Tira de qualquer maneira, não quis saber de brincadeira E voltou Gol Do 15 de Piracicaba Gol 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 É do 15 É do 15 A primeira tem um Tavo Queiroz por ali Mas acabou perdendo Errou o goleiro Chutou, vai pintar um golaço Gol É da portuguesa Guilherme Queiroz É da portuguesa Guilherme Queiroz Você faz parte desta grande família Com isso pode se orgulhar Agora o que ele é da portuguesa Guilherme É do 15 de Piracicaba É da portuguesa Guilherme É do 15 de Piracicaba